Muito boa tarde, internautas da JMV TV, começando mais uma edição do JMV Notícias desta segunda-feira, dia 26 de agosto do ano 2011. Abertura da JMV Notícias, cumprimentando os aniversariantes desta segunda-feira, desejando muita paz, muita saúde para os aniversariantes e uma boa semana aí para todos os internautas. Os destaques desta edição, família acusa PM de agressão lá em Jaraguá do Sul. Morre mais uma vítima de acidente da BR-470 em Curitibanos. Os bancários decidem logo mais à noite se entram em greve a partir da zero hora desta terça-feira em Santa Catarina. Começa a Semana do Idoso em Timbó e tudo pronto para o Indaial Rock Festival, lá, logicamente, de Indaial. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. Estamos apresentando JMV Notícias, a informação em tempo real na tela do seu computador. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Úrsula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas e a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da Ponte Pênsil do Varnov, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indayal.sc.gov.br Ok, internautas, estamos de volta com o JMV Notícias e vamos com a previsão do tempo aqui para a nossa região. O que está colocando na telinha do computador? Olha, terça-feira vamos ter sol com algumas nuvens. Não chove na terça-feira, temperatura mínima 12, máxima 23 graus. Quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima 14, máxima 21. E conforme os internautas podem ver também na telinha do computador, quinta-feira, dia 29 de setembro, a temperatura mínima fica na casa dos 23, mínima 13 e a máxima na casa dos 23. Sol com muitas nuvens e também não chove na sexta-feira. Não está ali na telinha, mas já vou adiantar. Conforme dados aí do Climatempo, o sol com algumas nuvens também não chove. Vamos ter aí tempo nublado, sol e sem chuva durante esta semana. Pelo menos é o que diz a meteorologia. Para Santa Catarina, a tendência também é seguir aqui a previsão de Timbó, uma hora alternada com o tempo nublado e também com sol durante esta semana. Olha, a assistência social está programando aí a semana do idoso para participar dos grupos da terceira idade. Hoje foi a melhor coisa que muita gente aí pôde fazer. E está aí na semana do idoso, uma promoção do Departamento de Assistência Social em parceria com o Conselho Municipal do Idoso. O evento começou hoje, segunda-feira, às sete e meia da manhã, com uma campanha, com uma caminhada sobre a coordenação da professora Cristiane Clay Stey. com saída de fronte à prefeitura, seguindo até o Clube Cacetino Frederico Donner. Os integrantes do Grupo dos Idosos foram recepcionados hoje pela manhã com aquele delicioso café. Estiveram presentes o prefeito Laércio Schuster Jr., o vice da Cisio Bona, o secretário de Saúde e Assistência Social, o Elson Marçom Jr., coordenador do Departamento de Assistência Social, desde Nicolete Mendes, os secretários, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Valério Nadelli, vereador Rubens Boyer, servidores da saúde e demais autoridades. Na oportunidade, hoje pela manhã, lá no Frederico Donner, fazendo a abertura da Semana do Idoso, o prefeito Laércio Schuster, padamizou a equipe que organizou o evento e falou sobre a preocupação com as atividades da terceira idade. O Conselho Municipal do Idoso lançou o desafio de chamar integrantes das secretarias municipais para a elaboração da Semana do Idoso, uma vez que o Estatuto dispõe sobre a responsabilidade de cada política pública na construção de um plano integrado de atenção ao idoso. A Semana do Idoso tem por objetivo refletir questões relacionadas aos direitos sociais, bem como proporcionar informações e integração entre os participantes. Então, a Sexta Semana do Idoso começou hoje pela manhã, prossegue durante toda essa semana com uma vasta programação e lá em Pomerode, para marcar também a Semana do Idoso, vai acontecer uma homenagem a partir das seis da tarde na Câmara de Vereadores, onde os vereadores de Pomerode também vão estar homenageando os idosos pela sua semana, conforme conversei hoje pela manhã com o presidente da Câmara de Vereadores lá de Pomerode, o vereador Ricardo Campestrini. Uma outra informação, a Defesa Civil está informando que não há necessidade mais de receber doações, parou com as doações de roupas para os atingidos pela enchente e demais artigos como colchões, cobertores, produtos de higiene pessoal e limpeza de alimentos, fraldas, entre outros, continuam sendo recebidos normalmente na Associação de Servidores da Prefeitura, lá no bairro Tirolês, Defesa Civil, agradecendo aí as pessoas que fizeram as doações. Uma outra informação, também chegando na telinha do computador, a equipe feminina de basquete de Blumenau, Vasso Verde e Unia Selve, faturou o bicampeonato da Liga Universitária Brasileira no final de semana em Brasília, Distrito Federal. As blumenauenses conquistaram o título do torneio de forma invicta, vencendo as cinco partidas que disputaram. Em três jogos, chegaram ao placar centenário. Na decisão, as meninas venceram o time de São Paulo por 85 a 62. Outras informações, nós tivemos vários acidentes nesse fim de semana nas rodovias federais e estaduais de Santa Catarina, rodovias federais e estaduais, vários acidentes que aconteceram nesse fim de semana no Estado. Daqui a pouco a gente vem com o balanço da Polícia Ronoviária Federal e Estadual dos Acidentes desse fim de semana em Santa Catarina. E bancários de Santa Catarina participam de assembleias a partir das 18 horas, logo mais das 18 horas, para discutir e organizar a greve da categoria, que foi definida na última quinta-feira e deve iniciar à meia-noite desta terça-feira, à zero hora desta terça-feira. As reuniões também servirão para avaliar a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos Fenaban na última sexta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações aqui no JMV Notícias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.